Bom dia, boa tarde, boa noite meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Tonassi, mais uma vez para a gente falar de Espiritismo, Umbanda e Espiritualidade. Nós estamos na terceira aula dos princípios básicos para a simbologia de Umbanda. Hoje eu fiz esse capítulo à parte para nós falarmos da trindade, ou seja, nós falamos sobre a unidade, sobre a dualidade, os quatro elementos e os mundos da criação. E hoje eu queria falar à parte sobre a trindade. Então é importante, para que a gente comece a compreender as questões da trindade, dois princípios herméticos que eu vou ler aqui para vocês. Um princípio hermético é a lei da polaridade, que eu vou explicar daqui a pouco, fazendo uma recapitulação entre a unidade e a polaridade. Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu par de opostos. O semelhante e o dissemelhante são só uma coisa. Os opostos são idênticos, em natureza, mas diferente em graus. Os extremos se tocam, todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Isso é uma coisa, tá? Então o princípio da polaridade, tudo é duplo. Sempre que há um polo positivo, haverá um polo negativo. Isso até a ciência hoje observa essas questões. Quando uma matéria é produzida no universo, existe uma partícula de antimatéria que a anula. Então isso já foi descoberto pela ciência na física quântica. Beleza? Então vamos absorver essas palavras. Eu coloquei aqui para vocês lerem. E vou para a segunda parte, a segunda frase do Caibalion. Aqui eu estou lendo o Caibalion. E a segunda parte fala sobre o ritmo. E eu vou colocar aqui também. A gente chama isso de axioma. São frases que vão levar ao entendimento. Tudo tem seu fluxo e seu refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Ou seja, aqui nós estamos falando sobre um pêndulo, certo? Quando a energia vai para um lado, ela chega no seu ápice, ela vai, volta para o meio e vai para o polo oposto. Então existe uma polaridade. E essa polaridade, o movimento dessa polaridade se chama ritmo, que nós vamos entender. Mais à frente eu vou explicar a neutralização. Vamos ao início de como surgiu a trindade. A gente sabe que Deus, o todo, que é o Uno, o Logos, o princípio e manifesto, ele na sua totalidade, ele não pode se manifestar. Por isso que ele é o princípio e manifesto. Ele está como se fosse assim, é o número um. Imagina assim, um, uma dimensão, certo? Não é bem isso, mas é mais fácil para entender. Se ele está em uma dimensão, eu não consigo movimentar mais do que aquela dimensão. O número um, ele é simbolizado pelo ponto. Beleza. Ele não conseguia se manifestar. Então, pelo pensamento divino, pela vontade de Deus, do todo, do Logos, ele, de si próprio, se manifesta em duas polaridades. Ou seja, uma polaridade positiva, uma polaridade expansiva, uma polaridade luminosa e uma outra polaridade. Uma polaridade negativa, uma polaridade de escuridão, uma polaridade de absorção. Isso nós falamos quando explicamos o yin e o yang, certo? E depois, quando eles se dividiram nos quatro elementos. Então, quando nós temos uma unidade e uma polaridade, ou seja, dois polos, um mais dois, três. Então, nós formamos o que se chama princípio trinitário, ou princípio da trindade. Nós vamos colocar aqui a questão da árvore da vida, da Kabbalah, para a gente poder entender. Nós entendemos que a gente tem lá, a primeira séfera, que é a da coroa, ela se divide em duas polaridades, Rokmar e Binah, certo? Esse princípio da onipotência, onipresença e onisciência, forma a trindade da manifestação divina. É uma trindade que também chamamos de princípio co-criador. Todos esses princípios da co-criação existem no universo, no todo, e existem também dentro de nós. Por quê? O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima, também é um princípio hermético. Então, quando nós fazemos ali a bipolaridade ou a dualidade, o número um, que se dividia em dois, em polaridades, uma anula a outra. Então, elas, entre si, se anulam, também não se manifestariam. Para que isso ocorra, precisa um princípio neutralizador, ou seja, esse princípio neutralizador, estabilizador, ele faz com que isso se manifeste, que é o ternário, é a trindade. E nesse processo, toda trindade tem um polo positivo, um polo negativo e um polo neutro. Na árvore da vida, nós temos aqui em cima o primeiro triângulo, que é o triângulo das emanações, da atividade divina. Logo em seguida, nós temos um outro triângulo, o triângulo da criação. Esse triângulo da criação também tem um polo positivo, um polo negativo e um polo neutro. E temos o terceiro triângulo, que é o triângulo da fundação, que tem um polo positivo, um polo negativo e um polo neutro. Quando a gente for ver na árvore da vida, o polo positivo e o polo negativo, eles se formam por dois pilares nas laterais da árvore da vida. Um pilar que se chama pilar da expansão e o pilar da restrição. O pilar da expansão é a polaridade positiva. O pilar da restrição é a polaridade negativa. E nós vamos ver que existe um pilar no meio. Esse pilar no meio é a neutralidade, que vai dar consistência, função, estabilidade, para que toda essa trindade possa funcionar. Então, Deus manifesta nas suas emanações, no mundo das emanações, que é o mundo da coroa. Depois, ele cria um arquétipo no mundo da criação. No mundo da fundação, esse arquétipo se manifesta no plano astral até ele chegar no mundo material. Então, nós temos que entender que essa neutralidade, por exemplo, eu vou dar um exemplo de neutralidade. Existe a luz e as trevas. Entre a luz e as trevas, há a penumbra. Entre o pensamento e a vontade, existe uma coisa chamada desejo. Ou seja, pensamento, desejo e vontade. E o desejo é o princípio da neutralidade. Ele é o neutro disso aí. Entre o mental e o físico, existe a energia. Ou seja, quando nós temos essas... Se a gente for ver, esses três pilares também são matrindade. O princípio positivo, o negativo e o neutro. Então, eu vou dar o exemplo aqui. São os três pilares da árvore da vida. Os três triângulos da árvore da vida. Na teosofia, a gente considera a trindade como homem, arquétipo e natureza. No cristianismo, pai, filho e espírito santo. Na umbanda, erê, preto velho e caboclo. E também tem Exu, Pombaxi e Gira, Exu Mirim. São trindades e exemplos de trindades. Quando a gente fala de tempo, espaço-tempo, a gente vai falar sobre passado, presente e futuro. Sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, nós temos a fatalidade, a providência e a vontade. No psiquismo, nós temos a razão, a percepção e a intuição. Ou seja, a gente também tem no Egito, Osíris, Osíris, Horus e Ísis. No Índia, Shiva, Brahma e Vishnu. Então, em toda a humanidade, há os exemplos da trindade. Então, o que é essa trindade? É o princípio co-criativo de Deus. Deus cria na sua essência e nós, como seres humanos, temos o princípio trinitário. Homem, mulher, princípio masculino, princípio feminino e princípio neutro. Então, dentro dessas condições, nós vamos tendo todo o princípio que vai gerar movimento. Gerando o movimento, que é a polaridade, tendo esse ritmo da polaridade, a estabilidade é criada pelo princípio neutro, onde esse princípio é o princípio que vai manifestar. Quando eu digo que o princípio da polaridade é que a gente vai fazendo com que a energia se movimente pelas esferas energéticas, dando o exemplo da árvore da vida. Então, a gente vai vendo a energia se movimentando, ela tem um momento de neutralidade e ela vai transmutando-se em... acendendo nessa escala de evolução. Então, por exemplo, o que é o plano material? É a matéria que está, manifesta aqui na base da árvore da vida, que não é um triângulo, é só uma esfera única. Essa energia que está contida nessa esfera, ela vai para o plano da fundação, onde tem já uma trindade. Essa trindade evolui e vai para um plano superior. Desses planos superiores, ela se eleva para o plano superior a ela também, que é o plano da manifestação divina. Então, a gente vai vendo que dentro dessas condições, sempre há um ritmo entre o que é positivo e o que é negativo na nossa vida. Na carta do tarô, isso também é colocado como a roda da vida. Tem hora que a gente está por cima, tem hora que a gente está por baixo. Então, é como a lei do ritmo fala aqui, eu vou até ler de novo. Tudo tem o seu fluxo e seu refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e tudo desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. a medida que o movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Então, por exemplo, na nossa vida, tem hora que a gente vai estar lá em cima com dinheiro, bem com a família, tem hora que vai estar lá embaixo. Mas a gente sabe que na vida nunca vai estar parado. Sempre vai haver um ritmo. Vai ter um momento de neutralidade e vai ter um momento de piora ou melhora. Porque é como se fosse um pêndulo andando de um lado para o outro. Como é que a gente consegue nas circunstâncias da vida anular os movimentos ruins estando na neutralidade elevados em relação àquele ritmo daquela esfera, daquele degrau evolutivo que você está. Então, vamos pensar isso. O princípio da trindade é um princípio que manifesta a vontade de Deus. Deus, como todo ou unidade, ele não consegue se manifestar. Para ele se manifestar, ele se dividiu em polaridades, como eu mostro aqui na questão do Taiji. Depois, essas polaridades se dividem num processo trino ou de trindade, um aspecto triplo e essa tripla manifestação ele vai manifestar, por exemplo, na árvore da vida, eles dizem o seguinte, que Deus ele é tão evoluído, ele é tão fora da nossa perceptividade que para nós ele é o nada. É chamado a insof, a insof hour. Então, esse insof hour é a luz primordial, é a luz emanada de Deus, mas essa luz ela é tão grande que nós não podemos enxergar. Nós vamos conseguir enxergar essa luz quando ele se manifesta no princípio da dualidade e quando ele se manifesta na pureza da coroa, ou seja, em Keter lá em cima. E depois desse Keter, essa energia que a gente consegue vislumbrar ela se divide em polaridades e essas polaridades elas vão se dividindo em mais tipos de energia que faz o ritmo da vida. Então, faz um fluxo de descida da luz para a materialidade e da materialidade para a luz. Então, vamos nos entender o processo de trindade. Então, eu vou para resumir, é uma das primeiras tentativas de entender o cosmo e o homem, ou seja, o processo trinitário, Deus, espírito e matéria, ou seja, Deus, o princípio criador, o espírito que é aquele que habita em nós, ou seja, a criação dele próprio, mas que é ainda diferente dele e a matéria que é diferente que ela se une em três condições, Deus, o estabilizador, o neutro, o princípio que temos material nosso e o princípio espiritual que habita dentro desse material. Então, é o princípio uma tentativa de entender entre a criação do cosmos e do homem, também considerado como símbolo co-criador, nós falamos isso, para Pitágoras era considerado o número 3 o plano fixo, o plano estabilizador e o plano neutralizador, é um processo tridimensional, a sua forma, a característica que nós temos geométrica disso é o triângulo, então, o ponto é 1, a reta é a polaridade e o número 3 o triângulo, vamos entender, nós vamos chegar ainda às questões da da Umbanda, mas para a gente poder conseguir entender o que é simbologia de Umbanda, a gente precisa entender os princípios básicos de simbologia, muito axé a todos.